Seja bem-vindo e neste vídeo vou lhe contar uma história de superação. Acompanhe comigo o vídeo e aproveitando já deixa aí o seu like e o seu comentário. Se você está passando por algo difícil, preste muita atenção na história que eu vou lhe contar agora. Eu era apenas um pedreiro, seguindo com a minha profissão, tendo vários trabalhos ali. E estava numa fase boa da minha profissão, tendo muitos serviços, conseguindo realizar alguns sonhos. De ter o meu próprio carro, de sonhar em ter uma casa própria. E assim como muitos, eu estava feliz em ter essa oportunidade na minha vida. Mas nem tudo são flores. Um certo dia, voltando do trabalho, estava dirigindo meu carro. Quando, de repente, na contramão, veio um carro desgovernado. E acabou me atingindo na minha pista. E naquele momento, não deu tempo de eu fazer nada. Somente acordei no hospital depois de algumas horas. Me olhei e me vi todo engessado. Todo ali cheio de aparelhos. E eu imaginava o que teria acontecido comigo, porque eu não lembrava de nada. Mas, havia algumas pessoas ali que me acompanhavam. E eu perguntei o que tinha acontecido. E eles me disseram que era um acidente muito grave. E logo, já comecei a querer entrar em desespero. Sem saber o que seria da minha vida. Se eu iria andar ou não. Porque, aquele ferimento era muito grave. Eram várias fraturas. E os médicos, de imediato, já começaram a fazer. Fizeram ao todo seis cirurgias. Algumas foram de imediato. E outras foram ao longo de 30 dias. Muitas vezes, nós queremos desanimar. Mas, quando olhamos para o lado. Vemos pessoas com situações muito mais difíceis. E estão lutando. E seguindo em frente. O médico que havia me operado. Chegou então. Do lado da minha cama. E falou comigo. Vou ser bem franco com você. Talvez você nem ande mais. Por causa das gravidades e das fraturas. Mas, eu fiz o que eu pude. Para poder estar juntando os pedaços. E estar emendando lá na cirurgia. Você vai precisar de muita fé. Para você continuar. E recuperar. Seus movimentos. E recuperar. Para conseguir andar. Mas, eu não me dei por vencido. E fui lutando. Eu não sabia mexer com vídeos na época. Comecei a aprender a olhar. Canais no Youtube. Para eu aprender a fazer. Vídeos. Editar. Como qualquer outro. Eu tinha o sonho. De ter um canal próprio. Eu não sabia editar. Não sabia fazer nada disso. Minha vida havia. Virado completamente. De ponta cabeça. Devido. Não poder. E não aguentar. Fazer mais. Aquele serviço que eu fazia. E. Não aguentar ir em muitos lugares. Que eu ia. Então, eu comecei a ver vídeos. De. Aulas de violão. Também. Que era um sonho que eu tinha. De aprender a tocar violão. E fui aprendendo aos poucos. No Youtube. Comprei um violãozinho. E hoje. Estou aí. Não desisti. Não desisto. E falo para você. Que. Não desista. Falo para você. Se você tem um sonho. Corra atrás. Lute. Conquiste. Aprenda. Estude. E. Tenha fé. Que você vai conseguir. E.